Raiz, matriz da inspiração, fonte da força que move a nossa paixão Vem meu bom, os poemas tão vivos, a raiz é forte, o fruto é mais nocivo Vem pro sereno, sentir o veneno, madrugada pra compor essa porra mesmo São os nós que fazemos, nós que movemos, sentidos a sentir o tom que nós temos Quer ser independente, mas tem que saber primeiro Que fazer um som em casa não é fazer um som caseiro Tenho tudo o que eu preciso, tô na fome, só na frente Aprendi com o dependente, depende de muita gente A raiz é povão, é a febre, é o sol, manifestação e cultura marginal Vou sentar a mão firme na jogada, cê vão entender que o secreto é a pegada Neto de dona seição, pede a pensar Quero ver quem vai me regular, quem cês são? Confio no justo e bota o vé no que eu crio E não dou trela pros pela, porque o neurônio tá satinho Vou buscar na raiz, e vi tanta coisa pra te mostrar Se você não vem beber na fonte, sei que vai ver na raiz Achei o meu lugar Raiz fortalecida, se cair levanta O importante é a cabeça tá errada Perguida, preto, com pegada Enraizado, aglomerado, preparado pra virada De favela, eu sou crio e tô ligado Que misturado, não é sinônimo de mesmo lado Tomo cuidado e tô sempre ligeiro Pra não sumir que nem o amaril do pedreiro Do pelotão que vai, sou o soldado que fica A voz se multiplica ao som da cuica É bom ter o pé no chão, cara de vilão Ser chamado de monstrão e ser considerado pica Só com muita raiz Saravá, pra conectar Ancestralidade de matriz africana Que se manifesta quando toca Música africana com sotaque carioca MB, PI, L, L Preto na mente, na roupa e na pele com tatuagem Carne e osso, patente alta Fita longa, bigode grosso Foi buscar a raiz E vi tanta coisa pra te mostrar Se você também beber da fonte sei que vai ver na raiz Achei o meu lugar Música africana com sotaque carioca 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti